Pessoal, vamos falar sobre Cuba. Está sendo agendada uma enorme manifestação contra o sistema socialista no dia 15 de novembro deste ano. Vocês lembram, no dia 11 teve uma manifestação grande, está sendo agendada uma outra agora, mas o governo já falou que vai usar violência. Essa notícia foi sugerida por Eder Sena, Ciro Gomes tachonado pela presida do FED e eu invento os nomes das operações da PF. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pois bem, Cuba, vocês sabem, teve uma grande manifestação no início de julho. A manifestação foi enorme em várias cidades de lá, foi uma manifestação muito orgânica, mas evidentemente o governo cubano acusou os manifestantes de estarem agindo a serviço de Washington e não sei o que lá, não sei o que lá. Teve uma repressão muito forte, acabou que muita gente foi presa, muita gente, a gente viu adolescente recebendo pena de não sei quantos meses de prisão, denúncia de tortura na cadeia e tudo mais. Um dos organizadores da manifestação, o Junior Garcia, que organizou a manifestação na capital e é líder de um grupo contrário ao governo, ele lamentou as acusações dizendo que não, qualquer coisa que a gente faça vão dizer que são mandos de alguém de Washington. Como se nós cubanos não pensássemos, não tivéssemos cérebro. Qualquer cubano sensato quer mudanças, olha o desespero do pessoal contra o socialismo. É o que eu falo pra vocês, esse pessoal não é brincadeira não, depois que eles tomam o poder, meu amigo, nunca mais. A visão do governo cubano é que não, tá todo mundo vinculado com organizações subversivas e agências financiadas pelo governo americano, como se realmente não tivesse, o pessoal não pudesse ser contra o socialismo lá. E pior, disseram aqui, destaca o caráter constitucional e irrevogável do socialismo cubano. Ou seja, não tem como mudar o socialismo, não adianta protesto, não pode fazer protesto contra o socialismo. É o que eu tô falando pra vocês, o pessoal vai dando trela pra PT, pra PSOL, pra esse pessoal, meu amigo. É um caminho sem volta isso. Ah não, mas vamos votar no Lula só porque o Bolsonaro foi ruim, não sei o que lá, ele não vai implantar o socialismo, não, não sei o que lá. Olha só, isso é um caminho sem volta. Uma vez indo na direção de Cuba, da Venezuela, não se volta disso, por quê? Porque neste momento você começa a ter uma população enorme que não tem armas pra lutar. Não tem força econômica pra lutar. Ao mesmo tempo, você tem um governo super forte, cheio de armas, com muito dinheiro, porque não tenha dúvida, o socialismo não funciona para os indivíduos, pra sociedade, mas pro partido socialista, pro presidente, pros políticos socialistas, funciona bem pra caramba. O socialismo dá dinheiro pra caramba pra esse pessoal. Olha lá o Maduro. A filha do Maduro é a mulher mais rica da Venezuela. O Maduro tem dinheiro pra caramba, fica andando pra cima e pra baixo aí. Fidel Castro, o filho do Fidel Castro, ficava andando, ou fica ainda, andando de iate, pra cima e pra baixo na Europa, cheio do dinheiro. E a população em Cuba, miserável. No final das contas, acaba justamente o socialismo que prega, não vamos ser todos iguais, vamos fazer as ações pra deixar todas as pessoas iguais. Mas no final das contas, isso só concentra poder no governo, tira poder da população e aí chega nesse ponto. Não pode ter manifestação porque o sistema socialista é irrevogável. E não é só isso não, tá? Olha só, o governo de Cuba nega permissão para os protestos em novembro. Então estão dizendo que não pode ter protesto em 15 de novembro, alegando aquilo que a gente falou, né, que são, ah não, é financiado pelos Estados Unidos, coisa e tal. Ou seja, repara o que está acontecendo aqui. É a mesma forma que trata a mídia socialista brasileira. Tratam protestos, por exemplo, favoráveis a Bolsonaro. No qualquer protesto que tenha antidemocrático, contra as instituições, não sei. Repara como eles estão usando o exato mesmo tratamento. As pessoas não podem mais protestar. É a coisa mais básica da democracia, é o direito de livre manifestação. É o direito de livre associação e manifestação. E aí, imediatamente, qualquer associação, qualquer manifestação, a favor de um lado está tentando contra as instituições. É como se já houvesse um socialismo no Brasil. E eles estão dizendo, olha só, o caráter do socialismo no Brasil é irrevogável. O STF, lá o pessoal socialista lá no STF, é irrevogável. Não pode querer trocar eles, não, porque o socialismo é só aumenta daqui pra frente. Isso é o grande risco que a gente corre aqui no Brasil também. E pior, muita gente pode achar assim, não, mas eu então não vou votar em candidato de esquerda. Eu sou contra o socialismo. Ah, mas, poxa, SUS pra PET é uma coisa boa. Não, mas salário mínimo é uma coisa boa. Não, mas auxílio não sei o que lá é uma coisa boa. Repara o problema disso. Cada uma dessas ações, você está dando um pouquinho mais de poder para o governo e tirando um pouco de poder dos outros indivíduos, da sociedade, da economia como um todo. Você está caminhando em direção ao socialismo. Estado grande é Estado socialista necessariamente. Cada vez que você abre mão disso daí, você está abrindo mão do seu poder de resistência. Uma hora, esse pessoal vai falar, agora você não pode mais fazer nada. Um governo, eu vi essa frase outro dia no Facebook, em algum meme, um governo grande o suficiente para te dar tudo, também é forte o suficiente para te tirar tudo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.